Super Minas com você, junto a gente faz Super Minas com você, junto a gente faz mais Primeiro prêmio, 5 mil reais e a cidade é Conceição do Rio Verde O Contemplado tá aqui, ó, vamos chegar perto dele? Ué, mas parece que eu te conheço de algum lugar já Pois é, menina, ganhei semana passada Semana passada ele ganhou, quer ver? Confere aí o VT E qual que é a sua satisfação em estar recebendo a notícia que você tá ganhando esse prêmio aqui com a Dilma? Ah, super feliz, né? Eu compro toda semana e agora fui contemplado, vai ajudar bastante Ricardo, que coisa boa! Semana passada o Rodrigo esteve aqui e você disse pra ele que ganharia de novo e aconteceu É, acabei profetizando, foi uma brincadeira e acabou saindo de novo pra mim E dessa vez, sozinho, semana passada você dividiu um prêmio de 5 mil e agora tá ganhando um prêmio de 5 mil reais que é só seu Como é que foi viver essa experiência de novo? Ai, foi uma loucura e quando eu tava acompanhando o sorteio, tinha uns 12 pra ganhar comigo De repente, no último número eu ganhei sozinho E aí, quando você viu de novo, meu Deus, domingo passado, agora de novo eu ganhei? Ah, fiquei feliz demais A gente tá construindo, isso vai ajudar bastante Bom, não é só o Ricardo que tá rindo à toa pela segunda vez não O Adilson do Ponto de Vendas também, porque foi aqui que saiu o prêmio de novo Bora conversar com ele Tá aqui o pé quente que trouxe de novo o prêmio e pro mesmo contemplado Como é que foi essa alegria, Adilson? Foi uma satisfação imensa, eu nem tava acreditando Fiquei até tremendo na hora, falei, não é possível Estamos trazendo o prêmio aí pra cidade Então as pessoas que confiam, tá comprando, tá vendo que tá saindo o prêmio Pra você que ainda não comprou, venha comprar aqui comigo, que aqui é pé quente Eu ganhei, a gente veio, se encontrou aqui numa quarta Na quinta-feira eu comprei de novo e acabei ganhando Espero vocês semana que vem de novo, se Deus quiser Ai, 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 você falou isso semana passada, olha lá, hein? É, vamos esperar pra ver